E agora a gente vai contar a história de duas promessas da seleção brasileira de boxe. A Rebeca e a Júcie Ellen. Elas são amigas, moram juntas, se divertem juntas, mas vão ter que subir ao ringue e lutar uma contra a outra em busca de uma vaga na Olimpíada de Tóquio. É a volta da série Mulheres Espetaculares. Essa é Rebeca. Essa é Júcie Ellen. Elas são amigas e atletas da seleção brasileira de boxe. Elas têm o mesmo sonho, competir na próxima Olimpíada em Tóquio. Mas só há uma vaga na categoria 57 quilos. Dentro de uma semana, elas vão ter que lutar uma contra a outra para saber quem é a favorita. Como jornalista, eu não quero perder essa história. Eu aprendi algo de boxe quando treinei MMA. Pratiquei jiu-jitsu, luta livre e judô. Mas nunca subi num ringue de boxe. Esses são os melhores pugilistas do Brasil. E esse é o técnico da seleção brasileira de boxe. Essa semana eu vou treinar com eles e me preparar para a primeira luta de boxe da minha vida. Eu vou morar com as duas candidatas que sonham em representar o país em Tóquio. O jab é o golpe em linha com a mão da frente e o direto é o golpe em linha com a mão de trás. E quando tu avança, tu avança com a pantalha da frente. Isso. Direita. Aí, esse é o marido. Já no primeiro dia, eu caio de paraquedas no treino. Com intenso exercício de resistência física. 50 segundos, vai dar pouco. Dá. 25, ó. 25, ó. 25, ó. 25, ó. 25, ó. 15. Jucieli é conhecida pela técnica. Já Rebeca, pela potência. Cruza aqui. Cruza aqui. Boqueia. Eu não tenho nem técnica, nem potência. Além disso, eu preciso perder peso para entrar na categoria 60 quilos. 1,6 mil para a gente tirar. 1,7 mil praticamente. E quem mora lá na casa de vocês? Somos em sete. Sete mulheres? Sete. Eita, quem cozinha? Ninguém. Com vontade. É aqui onde eu vou morar pelos próximos sete dias. O que é que vai? Aqui. 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 Nossa, eu estou com as costas todas arrebentadas. O bom desse esporte aqui é que dá para dar uma soneca durante o dia. Vamos! 3 minutos! Essa é a equipe técnica da Seleção Brasileira de Boxe. Vamos embora, vamos embora. O objetivo deles é criar campeões. São dois tiros ainda! Eles têm uma grande responsabilidade nas mãos. É um evento oficial. Essa luta para nós é importante. É mais uma maneira de nós confrontarmos as duas atletas. Então nós sabemos quem realmente vai ser a nossa atleta dos Jogos de Tóquio. Em casa elas são amigas? Não, elas têm toda uma amizade fora do treinamento. Mas a rivalidade é que dentro tem que existir. Ser atleta de ponta requer muita força psicológica. E essas duas meninas descobriram um jeito de lutar contra a pressão do dia a dia. Vamos, senhora, levanta! Ai, meu Deus do céu! Dança! Dança! Dança na mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança! A dança na mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar O box cruzou os caminhos dessas duas meninas Mas de onde elas vêm? Quem são elas? Meu nome é Rebeca, tenho 18 anos Sou do Rio de Janeiro Criada na comunidade Complexo da Maré, Nova Holanda É onde comecei o box, na luta pela paz, no projeto social Aos 7 anos de idade Você sente saudade de casa? Ah, eu sinto bastante Quando eu comecei, a minha mãe era diarista E meu pai não era muito presente com o financiamento em casa Logo após eu ter começado, eles se separaram E minha mãe teve que voltar a morar com a minha avó E ela tinha duas filhas pra criar Então eu sempre tive problemas com comprar um sapato Com material, luva O boxe hoje representa tudo que eu sou Tudo que eu faço de melhor É ali que eu tive um nome e um rosto Meu sonho é ser campeã olímpica e mundial Eu sonho sempre com a minha casa própria E sempre que eu puder, sempre que eu conseguir ajudar a minha família Meu nome é Júcia Ellen, eu tenho 23 anos Nasci na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo Comecei a treinar boxe com 12 anos de idade Num projeto social que tinha no meu bairro Olha lá, você é de exército Minha mãe é empregada doméstica Meu pai trabalha com entregas de caminhão E eu sempre cresci sabendo que correr atrás das minhas coisas E conquistar as coisas com o meu suor e com a minha determinação O boxe pra mim hoje é minha vida Porque eu vivo disso, é o meu trabalho E é a única coisa que eu faço, vamos dizer assim Meu sonho é ser uma grande atleta, uma atleta de ponta, reconhecida Eu quero ter uma família, conquistar uma família Pra poder dar uma estabilidade boa pros meus pais, pras minhas irmãs Olha, lutar com uma amiga e lutar com alguém diferente Eu não sei qual é a diferença Porque eu nunca lutei com uma amiga Pode acontecer de uma não gostar do resultado da luta Ficar ancorosa, não querer conversar depois que acabou Elas têm uma história de vida muito parecida E o mesmo sonho E agora, também o mesmo inimigo A melhor amiga Quem é a mais má daqui? Juicy Juicy Aí, ó Acabaram de te eleger a mais grossa Ai, amiga Olha, vem campeonato de muque Aí, deu E aí, seu Jaime Essa lupa tá nova Tá dura, não tá? Como é que nós estamos batendo? Eu me puxo ao máximo Quatro, cinco, seis Foco na minha luta em perder o peso Eu preciso chegar aos 60 quilos Não é emagrecer, desidratar Para de tomar água, suar Finalmente consigo vencer a balança Chega a minha hora Essa é minha adversária Bia Ferreira é uma grande promessa da seleção para Tóquio na categoria 60 quilos Os técnicos acharam menos perigoso Eu lutar com uma profissional Do que com uma amadora como eu Aliás, é mais perigoso para ela Porque como eu não sou técnica Posso acertar sem querer um golpe baixo Começa a minha luta Vão ser três rounds de três minutos O primeiro que eu percebo É que é impossível atingir meu adversário Ela esquiva meus golpes com uma velocidade incrível Ela solta um direto de leve e quase minocauteiro Eu sigo sem poder tocá-la Ela mostra suas armas E dói Eu tento acertar pelo menos um golpe Mas não consigo E acabo machucando minha mão A minha luta não passa do primeiro round E é isso que acontece quando uma pessoa leiga Tenta brincar com uma atleta profissional Vamos voltar para as nossas protagonistas A concorrência para a categoria 57 quilos olímpica está em aberto Cabe a gente escolher a melhor do momento Para representar o Brasil Porém a gente quer que isso não afete o relacionamento de vocês Porque você tem que entender que isso é um fator da vida E como é que é para você assim? Você não fica... Como treinador tem que ter a razão sempre acima da emoção Porém, como qualquer ser humano A gente sempre está envolvido sentimentalmente com a pessoa Não só com o atleta Eu não posso também sentir essa emoção muito forte Porque ela pode alterar minha decisão na razão Chega o dia do combate As duas amigas se acordam como sempre Caminham juntas como sempre Mas dessa vez Ao entrar no ginásio Vai cada uma para um lado E elas não cruzam mais os olhares Nada mais importa Você sabe disso O que importa? Três minutos Três rounds dentro do ringue É o nosso trabalho Como sempre foi Desde lá atrás Naquele galpão Né? Você sempre lutou por essa oportunidade A oportunidade chegou Vou fazer uma grande luta aí Começa o combate Elas vão lutar Três rounds de três minutos As duas amigas estão frente a frente Chave direto Mas parece que nenhuma tem coragem de atacar No primeiro round Elas quase não se tocam Elas sabem que uma tem que vencer E as duas atletas se jogam no cara a cara. Finalmente, a excelência do boxe reina no ringue. O boxe do braço preso 1 ano. Toma agora. Pensa menos e batte mais. Maisfelete? Mais rápido direto? Eita mesmo esse Khan e o finally? A luta decorre de igual para igual. E o fim se aproxima. Parece que a decisão final vai acontecer na mesa dos juízes e treinadores. E chega a hora da verdade. Por decisão dividida. E o fim se aproxima. Finalmente, a amizade venceu essa dura prova. Juscelia e Rebeca seguem o seu caminho juntas. Em busca do seu sonho. Elas são mulheres espetaculares.